Ainda seu amor, mal começaste a conhecer a vida Já anuncias a hora de partida Sem saber o mesmo rumo que irás tomar Preste atenção, querida Embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina cai um pouco a tua vida Em pouco tempo não serás mais o que és Ouça-me bem, amor Preste atenção, o mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos no esquinho Vai reduzir as ilusões Agora, preste atenção, querida De cada bordo vergarás com o cinismo Quando notares estás à beira de um abismo Abismo, abismo e me abaste com teus pés Agora, preste atenção, querida